Ya 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 Lê rispa e pegue o que vinha aqui bom e sa Django man take back sonido Awo! Tuxi me no postopi admirabo Bossa comida loco traipo Ewo woko wotinta si me loco Bossa me no postopi pensaripapo Tuxi me no postopi admirabo Bossa comida loco traipo Ewo woko wotinta si me loco Bossa me no postopi pensari babo Bopa de preparati mi tomina Mi to mirabo si empanha mi te imagina A la vez mi ta pensacum boba kina ta Ma mi rabo riba kamarriba me benta Masa xilomi na bucubocurpa seta Leggeu me use den background cu ta zona alerta Body clechi no 130 sec secu sapa Cu ropiti pi po se chongu nunca loba lubida Tuxi me no postopi admirabo Bossa comida loco traipo Eu vou com o botinho ta se me louco, você não pode parar de pensar em papo Duixe, eu não vou parar de pensar em mim rabo, você com o meu louco trai Eu vou com o botinho ta se me louco, você não pode parar de pensar em papo Eu pode com o botinho, você pode me relaxar Não se preocupe, eu vou embora para me transmitir minha textil Vim para me ensinar, cantar de dancehall drinks Vim para me pôr malcriado, com ice cream Até a minha face, até a minha cabeça eu não vou fazer mais Se eu pôr mal por cima, eu vou colocar meu botinho Mas que eu não vou deixar o botinho, se você puder me imaginar O botinho tem não pensado, vai lançar o botinho RING RING E TELEPHONTA RING RING E TELEPHONTA RING BITE E TELEPHONTA RING RING E TELEPHONTA RING RING E TELEPHONTA RING BITE E TELEPHONTA E levanta ringa ringa ring ring E levanta ring Toxarme no postopi admiravo Bossa com니다 louco tripô E vovoco botinta semi loco Bossa me no postopi pensa ribabo Toxarme no postopi admiravo Bossa comita louco tripô E vovoco botinta semi loco Bossa me no postopi pensa ribabo Smile com botinhos, roupa bonita Pra me dar limbo, me ta vira drive e pita Não me passa limbo bario, sensiato mosquita Pra me princesa, turtingo quita Não tenho quita duro, rala quita pra me sinta Tchango, manta, cana, drenta, morta bichita Loco bem completo, terril rasta Tuxi a bossa com que costa, tá Tuxi me no postop admirar, pô Bossa com me ta louco, trai, pô Eu vou com botinhos assim, me louco Tuxi me no postop pensare e bapô Tuxi me no postop admirar, pô Bossa com me ta louco, trai, pô Eu vou com botinhos assim, me louco Tuxi me no postop pensare e bapô Tuxi babi, sami, bo gusami Cubo ta louco, 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 trai, mim Ei babi, sami, beck e botinho tempo pra mim Ei babi, sami, cubo não ta lagami Tuxi babi, sami, bo gusami Ei cubo ta louco, 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 trai, mim Ei babi, sami, beck e botinho tempo pra mim Ei babi, sami, cubo não ta lagami Tuxi me no postop admirar, pô Bossa com me ta louco, trai, pô Eu vou com botinhos assim, me louco Bossami no postop pensare e bapô Tuxi me no postop admirar, pô Bossa com me ta louco, trai, pô Eu vou com botinhos assim, me louco Bossami no postop pensare e bapô Mastro no